Salve, galera! Já tô de volta e seguinte, pois é, galera, pequena mudança de planos aqui na jornada. Essa semana foi muito maluquice, né? Teve muito vídeo, muito lançamento, né? Tem uns que nem foram ao ar ainda, inclusive, né? Que eu tô pra postar. Então, realmente não deu pra gravar o vídeo das performances, até porque eu decidi que vai ser um vídeo só. Vocês lembram quando tinha aqueles vídeos gigantescos de performances, tipo Dare to Wings, Dare to Attack on Out? Esse vai ser nesse formato e vai ter estreia e tudo, vai ser o episódio da próxima sexta, porém não teria como eu upar hoje, né? Então, eu decidi voltar um pouco aqui, né? A nossa série do Rise of Bangtan, até porque vai até o episódio 21 só. Eu acho que a criadora não chegou a terminar a série, né? Então, eu acho que a gente nem vai precisar, tipo, terminar a jornada e só depois conferir os Rise of Bangtan que faltam, porque até lá, né? A gente vai conferindo aqui sempre que acontecer esse tipo de coisa, né? Sempre que eu perceber, ah, não vai ter como upar um vídeo de reação de letras ou de performances, né? Ou reação de álbum, eu volto um pouco, gravo um Rise of Bangtan no dia e incluo umas faixas da época também, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente tem Winter Bear e It's Nights pra conferir duas músicas que me pedem faz muito tempo, que eu tô com muita vontade de ouvir. Eu acho que elas já estão no Spotify, inclusive, né? Todo aquele lance dos solos, né? Quando teve o lançamento de álbum. E só lembrando, né? Obviamente, eu não recebo nada com esses vídeos, então se vocês quiserem dar algum apoio ao canal, tem sempre as opções de assinatura, vocês têm várias formas de apoiar o canal, né? A principal, e que eu diria que é a melhor forma, né? Tanto pra mim quanto pra vocês, é através do Apoia-se lá. É como se fosse o nível 2 do YouTube, só que o mais barato, e com alguns conteúdos também que eu só posso upar por lá, porque senão eu tenho risco de tomar strike aqui, né? E esse fim de semana eu vou gravar a reação de um DVD, né? Do Motos One. E essa é uma reação que só vai pro Apoia-se, só tem como upar lá, né? Vai ser muito divertido. E eu vou upar alguns trechos dessa reação no vídeo das performances da outra sexta, né? Principalmente aos solos, né? Eu acredito, porque parece que só tiveram algumas músicas que só foram performadas naqueles dias, né? Então eu vou upar aqui pra vocês verem minha primeira reação e tudo mais. Ah, e lembrando, lá no Apoia-se vocês têm acesso a todos os mais de 420 conteúdos exclusivos desse canal, todas as reações de álbum sem corte, e tudo que eu já fiz de conteúdo exclusivo, a reação do DVD dos meninos no Brasil, todos os documentários deles que eu já vi por lá, a série de Dance Practice, tá tudo lá. Inclusive tem uma playlist no post fixado que tem só os conteúdos do BTS, então vocês podem maratonar na wedding certinho, é muita, muita coisa mesmo. Eu acho que vale muito a pena. E é isso, gente. Bora de The Truth and Told, capítulo 19, 1, 2, 3 e play. Eu não lembro onde a gente parou. Eu sei que teve o Colab com o Seu Taige no último, só que faz um tempinho. Não falta muito pra gente chegar no The Two, hein, galera. The Two e... Map of the Solder Journey. Eu não sabia disso. O maior número de retweets foi pro Guinness. Que louco. Eu não sabia que tinha, tipo, até isso no Guinness. Ah, não, mas esse feat com o designer foi maior do que eu imaginava. Eu escutei sozinho depois, tá? Prêmios e mais prêmios. Pensar que a gente tem muito o que fazer eles crescerem ainda, porque se você pega, tipo... Já fala. Não quero pausar nesse vídeo. Fudam? Fudam. Esse é o Hero 8 que eu sempre falo aqui. É o Dengue que eles estão produzindo? Ou era só a trilha da Flora? Não, é o Dengue mesmo. Não sabia que tinha o Dengue que você estava perdido? Vocês são as dobras que eu sempre comento aqui também. Mas... Mas... A maioria dos anos... Então, você vai ter um pouco de que... Eu acho que... Da parte dos jogadores, o que é? Não tem problema... Na maioria das jogador, não tem muita gente, mas também tem uma pessoa que tem que ter assistido. Mas, agora... Isso é fato. A internet aumenta muito tudo, né? Já faz 5 anos. 5 anos na semana. 5 anos na semana. A 1 ano mais forte. A 2 ano, não? Não, não. Eu acho que eu percebi uma coisa que eu senti. Nós já temos 6 anos. Quando eu me lembro de falar, eu acho que... 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 Eu acho que eu não me engano. Então, eu vou tear muito tempo de você, eu mesmo que eu me desfilei. Eu quero tear pra quem está aqui? Eu quero tear pra eu porque... Eu quero tear pra você... Me quer tear pra você? Eu me desfilei? Eu queria tear pra você, eu peguei, eu queria tear pra você. Eu queria tear pra você. Eu vou tear pra você. Talvez... ... eu... ... eu acho que... ... eu acho que... Que foda que ficou a edição, mano. A introdução do Young Forever. Essa versão é top, mano. Nossa, quanto tempo que eu não escuto. Mas então, completando o que eu ia falar. Se você pega tipo as 100 músicas ouvidas no mundo... ... em um ano... ... ou era mês... Não sei, eu tinha visto alguma... ... tipo... ... alguma lista esses dias. E não tinha nem uma música do BTS lá, eu tava esperando, tá ligado? Ou seja... ... ainda temos muito o que fazer eles crescerem, tá ligado? Todo... ... ano, pelo menos tem uma música do BTS. Ou era... ... acho que era artistas mais ouvidos a lista que eu vi. Era isso. Deixar eles entre os 100... ... artistas mais ouvidos globalmente. É isso. Não, não sai. Porque parece... esse é um aqui tão legal Ou um t nearby. Sabe o que eu acho que não estou com certeza? Ah! Eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Ah, gostei. Ah, gostei. Ah, gostei. É, só faz tempo que eu não upo o Run no canal aberto, né? Qual que vocês querem, gente? Eu tô no 63. Eu já upei uns 3, 4 só no canal aberto, acho, né? Comenta aí qual episódio do Run que vocês querem ver. Eu perdi a noção, assim, de... Uma. Quais que eram os mais... Ah, muito mais queimais, né? Tocundão é maravilhoso. Famositas. Vai, já, já. Vai, já, 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 já. Vai, já, 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 já. Tem, já, já. Tem, já, já. Porque mesmo queimais, não do deito tchau. ...não estamos quase aos mais ainda... Ah, então? Você já viu aqui, queimais? Ah, eles pegavam por isso. Ah, eles jogavam? É. Pra quem não sabe, esse é meu tipo de rolê, mano. Esse é o meu estilo favorito de rolê. Contanto que não seja tipo uma trilha assim, porque aí eu literalmente passo mal, como já aconteceu. Aí eu curto. Ambiguidade matinal. É engraçado que se você vê o Rise of Tank, tá sem contexto, essa parte, tipo... Você fica tipo, ué, por que o Jin cozinhou pra eles, né? Sem saber que era uma punição. Quando eu gostei, ela me pergunto. Eu muito gosto de fazer isso, porque... Você não diga o que eu não me ouviu, né? Eu estava nisso depois da água e... E agora eu comecei à uma área de futebol para. Você me dá um jovem de riqueza. E quando eu sou tão horrível, você vai fazer sininho. Quando eu fiz uma futebol, eu estou chorando de futebol. Se você quer que eu gostei muito? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Mas eu estava todos os dois sentidos. Eu estava muito acostumbrado. Não me esqueça de não. Estou em sempre assim. Eu estou na minha vida, mas o futuro continua a minha vida. Mas eu não sei. Porque não tem alguma coisa. Não me esqueça. Eu me lembro de ser um pouco. Eu estava passando um pouco. Eu estava me lembrado. Eu me lembro de ter um tempo na vida de novo. O que eu tenho de ser, é uma vez que eu tenho de ser difícil. O que eu tenho de ser, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil Eu não queria pausar nesse vídeo, mas eu realmente me perdi um pouco no que ele falou aqui, gente Eu não queria pausar nesse vídeo, mas eu realmente me perdi um pouco no que ele falou aqui, gente Eu me perdi um pouco no que eu não me perdi, eu realmente me perdi um pouco no que eu perdi um filme Eu me perdi um tipo de pessoas que estão me perdi, eu realmente me perdi um pouco Eu me perdi um momento de como eu precisar de fazer, eu realmente não me perdi um tempo Foi assim que eu tenho que estar presente E foi assim que eu tenho que estar em um tempo Eu tenho que ter um tempo mais de tempo Eu tenho que ter um tempo muito Eu tenho que estar aqui em uma vez Eu quero estar aqui em uma vez Tô tentando se sentir mais uma vez Eu acho que a gente tem que se divertir e passar por isso. Então, a gente tem que se divertir e se divertir e se divertir. uma definição e eu acho que podemos ver uma combinação artística que quer dizer, uma coisa que eu sou um é a mídia nossa animação e a gente tem que acompanhar nossa música, nosso vídeo, nosso vídeo, nosso vídeo, nosso vídeo, Então, vamos lá, vamos lá. Certeza que é. Mano, esse foi um dos melhores momentos do Raiosan Frank até hoje. Eu sou eu, Raiosan Frank. Eu sou eu, Raiosan Frank. Eu sou eu. O que é isso? Qu ediyorum, vencer e vencer e mexer e tocar e pensar nisso. Eu nunca tive. Eu já me enviou muitos comentários. Eu já me enviou um projeto de um filme, e agora eu me enviou um filme, Reste, eu tenho um filme deriteir. Eu fui o status. Eu não quero acabar, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, do J-Hope é Mickey. O J-Hope já faz vozinha, naturalmente. Agora imagina ele falando com o Patch, né? Eu acho que a gente já fez tudo, né? Eu acho que a gente já fez tudo, né? Então, agora é o momento que vocês vão me dar. E eu acho que vocês vão me dar. Eu acho que vocês vão me dar. Eu acho que vocês vão me dar. Agora eu estou me localizando aqui no High South Bankton. A gente já passou bastante essa era, né? A gente está quase 2020. Na verdade, a gente está em 2020. A verdade, a gente está em 2020. É, a gente realmente deu um... Eu já vi esse vídeo. É, a gente deu uma acelerada braba na jornada mesmo, né? E vai continuar assim, para ser sincero. Para vocês menos esperar, vai estar o B aí, gente. Ah, a gente vai rindo. E vai ser muito difícil até hoje. É, 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 é. Ah, a gente vai rindo e mesmo. Eu being e ook feliz. É, a gente vai rindo. Parece que é só falta. Ah, eu vou rir. Ele vai rindo. Claro que ele está B aí. Seja, você vai rindo. Eu não importa. Eu não importa. O que é isso? Não somente cafeguerem. Obrigado. Eu gosto muito. Eu quero sempre. E aí, eu tenho a pê-pê? Que legal? Eu tenho a pê-pê? Vou fazer pê-pê? Pê, eu tenho a pê-pê. Ok, para a pê-pê. Me faz. E aí, smutou. E aí, deidream. E aí, deidream? E aí, deidream? Esse é um dos MVs que eu mais gostei De todos que eu já vi Sou louco pra esse MV Eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo A gente vai gravar um vídeo Portanto, esse é um sininho. Como é um pãozinho com manteiga, gostei deles. Com o bagulho na cabeça. Gente, vocês tem noção do quanto? A gente vai fazer o bichess crescer quando eles voltarem. Eu tô considerando até fazer stream, gente. Eu nunca fiz... Calma. Já puxando era MOT7. Eu nunca imaginei que eu faria stream na minha vida. Eu quero fazer mais uma música. Eu quero agradecer a minha companhia. Eu quero agradecer a vocês. Mas quando eu vi que eles não estavam entre os 100 artistas mais ouvidos globalmente... Eu falei, o quê? Sim. Eu nem passou por isso na minha... Tipo, nem passou isso na minha cabeça. Pra mim, eles muito estavam, tá ligado? Tchau, ati. Tchau, ati. Tchau. Tchau, ati. Tchau, ati. Umido a imagem que eles tàm rec bartender. Eu acho que eu tenho um grande orgulho Eu tenho um grande motivo Eu tenho um grande motivo Eu tenho um grande tempo Eu tenho um time de trabalho de volta Eu tenho um tempo de voltar Eu tenho um tempo em que eu acho que também uma história que não é muito importante que eu acho que Então há um livro que acho que vizão que não tem um registro e o histórico Eu acho que às vezes o maior desempenho pode ser tão preocupante Então eu acho que Eu falo com uma história. No mês do mês, eu tive que ir para nós. A gente estava indo para o outro. Ok. A gente estava muito... Eu tive que ir para lá, mas... Eu tive que ir para lá. Ah, esse dia. Um dia, um dia. Isso é muito bom demais. Principalmente ele jogando o Ben de Minto. É um golvo, é um golvo. Oooo, já viu que daré? O karaokê. Só não rachei mais que o primeiro karaokê. Ah, não é esse. Tá bom. Isso, isso, isso. É verdade. Eu não upei o do karaokê aqui no canal aberto, né? O primeiro, não esse. Acho que virou pá, porque foi bem engraçado. Pô, eu upei. Ah, não upei não. Comenta aí se vocês querem ver a reação do episódio do karaokê. Eu acho que vai ser forte. Não, não upei não. Ou esse também. Se vocês quiserem mais esse, pode ter esse. Ah! Mas eu acho que a reação do primeiro ficou mais legal. 1º Jungoooki. 4º Hobie. Você tem que ver quem? 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 Precisa. Eu não sei se vai mostrar aí... Teve uma parte nesse episódio que tipo... O Jin tinha ido dormir e eles começaram a rir. Aí eu falei, mano... Eu tô sentindo muito falta da risada do Jin, tá ligado? Todo mundo rindo e eu não consegui identificar o Jin, né? Porque ele tava dormindo. E foi só eu falar que ele simplesmente brota aqui, tá ligado? Foi muito engraçado. Tipo, eu falei e ele apareceu. Me dá até o oppo. Eu tô me desculpando. Eu tô... Tô. 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 Esses vestidos de tema. Olha o Jungkook. Eu confundi, talvez. Acho que eu tenho. Ah, essa parte é emocionante. Não é brava ser feito. Os poemas deles. Eu quero falar pra você. Ah, o meu nome é o modo. Até já. O que é legal? É, eu soube. Quando que eu tenho que fazer o terceiro top 10 do BTS, gente, só no final de tudo ou tem que ter mais uma? Isso é um músico, gente, só no final de tudo, gente, só no final de tudo, gente, só no final de tudo, Eu não lembro se ele chegou a penar a bola. Eu não lembro se ele me engano, ele me engano, ele me engano, ele me engano, ele me engano. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Aqui, aqui, aqui. E a gente passou muita coisa de run nesse episódio. Deixa eu ir bem falar, pera. Ah, é. Vocês gostam que eu vejo o bagulinho. Oh, essa era no canal foi louca, mano. Eu gostei da Era Tiri no canal. Gostei, mano. É da hora, a raça das letras. Semifize, hein. Mano, eu amo essa música. É a minha favorita. Esse álbum aí do Django. Mano, passou muita coisa de run. Cantei tudo dela. Esse delay é muito louco, é muito único. Muito massa essa música. mas então, acho que essa é a melhor oportunidade pra vocês comentarem aí qual desses episódios vocês querem ver aqui no canal aberto porque passou muita coisa de run e todos esses episódios eu já vi lá com a galera do nível 1 que é o nível mais baratinho de todos comenta aí qual desses episódios que a gente viu nesse rise hoje vocês querem assistir aqui no canal aberto porque eu posso no fim de semana ou no começo da semana porque faz um tempinho já que eu não upo, então tem várias opções aí que a gente viu agora houver um dos momentos mais importantes aqui eu acho esse vlog do Jimin e o fato dele passar por todo o episódio acho que foi muito bem feito isso, tá ligado? porque não é uma coisa que aparece só em um momento é meio que a narração principal do episódio essa retomada de propósito e lembrar o porquê você tá fazendo tudo aquilo e foi bem impactante ele fala que viu o vídeo lá do Young Forever acho que fez muito sentido eu consegui me colocar na pele dele imaginar mais ou menos o que ele sentiu e também eu gostei de ver um pouquinho do behind dele se produzindo o Deng eu queria muito, muito que tivesse mais tá ligado? eu queria mais mas a gente vai reclamar do que? com a quantidade de conteúdo que tem filmado deles é obviamente não dá pra filmar tudo mas é que eu particularmente por eu ser produtor eu queria muito ver eles mexendo mais nas músicas por isso que meu documentário favorito do BTS até hoje é o de mim Production Diary aquilo foi simplesmente um paraíso pra mim tá ligado? paraíso mas foi bem legal mesmo bora conhecer Interbear faz muito tempo que me pede essa música desde 2022 quando eu fiz o primeiro especial de aniversário agora eu parei com aqueles especiais mas eles foram bem importantes para eu conhecer mais eles naquela época e o primeiro foi do Tay eu acho que foi na verdade no comecinho de 2023 e muita gente pediu falou que eu podia conferir essa música mas eu disse calma gente, calma a gente vai chegar lá e chegamos o Interbear eu nunca ouvi nada e eu não esperava que fosse ter um MV mas aqui estamos nós legendado créditos aí play avistabil por sinal eu fiquei sabendo que aquela outra música que eu conferi dele a Scenery era sobre na verdade a paixão dele por tirar fotos a paixão dele por fotografia ele fala na música sobre querer registrar cada momento cara muito lindo ó hippie hippie eu queria saber escrever letras assim e aqui está ele mais uma vez tirando fotos é a música de chorar vai cair no subdominante certeza ah não caiu no quinto grau quanto tempo que eu não escuto essa levada eu fiquei tão hipnotizado que eu nem percebi que eu nem percebi que tipo ele me calma você viajar eu esqueci até que era o T cantando essa marcação velho com outro violão muito bom adoro ouvir a palheta descendo ah ele aí de novo eu gostei mais dessa música do que cenário fato com certeza eu nunca tinha escutado o falsete dele tão suave assim tá ligado aí na hora até esqueci que era ele cantando aí a melodia dele que louco mano duas cordas uma mais aguda na esquerda cara uma música com uma estrutura diferente nice lembra até a estrutura de acho que é Wonder do último lançamento do J-Hope nossa amei que tipo o verso é bem grande o refrão é bem grande guitarra por sinal e aí tem uma longa sessão instrumental que inclusive repete melodias da voz amei nossa eu gostei bem mais do que cenário é bem mais minha vibe tipo as melodias me prenderam bastante assim e tal depois que eu descobri que cenário era depois que eu descobri que cenário era sobre a paixão dele por fotografia eu não vou nem usar dizer sobre o que eu acho que é a música eu não faço a menor ideia tá gente eu não faço a menor ideia é muita genialidade pra minha cabeça é será que é uma é uma música pro Yotan é isso ou viajei eu não sei se eu tô sendo influenciado pelo fato de que mostrou ele na foto ali né mas tipo ele falou sleep like a winter bear né um urso de inverno talvez ele como se ele estivesse vendo um cachorrinho assim né tudo lindo maravilhoso você vê que ele fala she é verdade né será que é uma música romântica mesmo só não sei gente eu não sei só como se eu não fosse como se eu não me considerasse pessoa mais romântica do mundo e amar as coisas românticas gente não é só não eu amo músicas românticas tá é mas eu não sei tá eu não sei vocês comentam aí se vocês souberem sobre o que é a winter bear bora de tonight do jean agora acho que essa é a única música que foi ah tirando aquela né que ele lançou mais de zoeira que eu não ouvi ainda que era de aniversário eu esqueci o nome agora né mas tirando aquela que eu vou conferir ainda eu acho que eu vi todas as músicas do jean agora né é se bem que tem é eu acho que é né todos os solos do jean eu já escutei eu já ouvi a bis então agora tonight pra fechar será que vai ser na pegada de abis também tipo acústica melancólica não faço a menor ideia depois de moon né depois de moon que foi mais acústica pop vamos ver créditos ao make the music essa não tem MV né eu fiz alguma coisa errada e eu não sei o que foi violão de nylon eu não sei o que foi eu não sei o que foi meu Deus que produção fantástica velho olha a interpretação dele nossa eu quero produzir umas músicas assim eu já falo porque eu adoro sozinho cara isso é muito incrível isso é muito incrível vocês tem noção do quão difícil é você inserir esses sons depois que você começou a música com violão de nylon tipo com o vocal tão sequinho assim tipo era só o violão e vocal no começo né eu não sei se tinha um pad atrás se tava tava bem baixinho e eu não consegui ouvir com esse fone mas vocês tem noção do quão difícil é você conseguir colocar isso numa música que você começou daquela forma tá ligado dá menos colocar esses vocais modulados você mapeia as notas né e você toca ele reproduz um pouco do timbre do vocal muito louco essa também teve uma estrutura diferente né olha lá cadê meu Deus esse aqui até que deu pra acompanhar bem a letra seria uma música prime também eu não sei mas de qualquer forma fala sobre um apego mas tipo eu acho que não é um apego ruim necessariamente é só você tipo sentir um afeto muito grande por algo por uma pessoa e tal ou por mais de uma pessoa ele fala inclusive um pouco aqui sobre o medo do abandono no final né é uma coisa que assim eu achava um tempo atrás que era uma coisa muito ruim de você sentir e claro que qualquer coisa excesso vai ser prejudicial pra você mesmo mas ao mesmo tempo se você tem pessoas importantes pra você como que você não vai sentir falta delas tá ligado não faz sentido entendeu e se culpar por sentir falta e ter esse apego que bem que isso vai fazer tá ligado é impossível se as pessoas são importantes pra você se você criou esse afeto esse laço tá ligado como que você não vai ter receio de perder isso pra mim não faz sentido entendeu e eu achava que isso era um problema algo que tinha que ser trabalhado você pode trabalhar pra isso tipo não te destruir pra sempre tá ligado você conseguir seguir em frente caso você perca algum laço ou algo que é importante pra você mas você vai sentir e tá tudo bem tá ligado tá tudo bem eu gostei dele enfim eu gostei da letra a produção foi o destaque pra mim eu amei esse começo do violão de nylon tem pouquíssimas músicas do BTS que tem violão de nylon geralmente eu prefiro de aço mas depende da vibe também pra esse estilo não podia ser mais lindo acaba que a gente sente uma como se tivesse uma influência do MPB aqueles acústicos clássicos nacionais de MPB tá ligado quando a gente escuta uma música assim não tenha necessariamente sido a influência mas a gente acaba lembrando e mano a transição pra quando começou a entrar o beatzinho é muito difícil fazer isso é muito difícil fazer isso combinar tá ligado é mais fácil você fazer uma música super agitada mas eletrônica e tal ela já começa porradona e tal com vários elementos do que começar uma música tão seca assim acústica e inserindo cada vez mais coisas sintéticas muito perfeito mesmo e destaque pra interpretação dele que feio do céu eu não sei se a Bizz saiu antes ou depois dessa eu perdi um pouco aqui a ordem dos fatores dos fatos mas foi maravilhosa e que bom que até onde eu sei tá no Spotify saiu junto com o Astronaut enfim tá aí mais um vídeo pra jornada galera eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês não tenham se importado tanto quando eu não trazer o vídeo das performances direto vai valer a pena a gente vai ser um vídeo longo a gente vai se divertir muito eu vou ter que ver como que eu vou organizar isso porque como eu disse eu vou conferir o DVD lá no Apoia-se e aí eu vou ver certinho que músicas eu vou cortar pra colocar no vídeo né e se eu vou conseguir fazer isso sem ter muitos problemas né certamente as partes do DVD eu vou ter que borrar imagens isso não vai ter como né eu vou ver o que eu consigo fazer aqui pra trazer a melhor experiência possível que dá pra trazer aqui pro canal aberto beleza sem falar que tem também o Mama e o Mie May 2020 que eu também vou trazer eu acho que só não ainda porque tem umas músicas do B parece né que eles se performaram então eu preciso conhecer o B ainda lembrando muitas coisas também que eu vi nesse vídeo aqui do Rise of Bankta eu já conferi com os membros também principalmente os behinds né do J-Hope e tudo mais tudo que a gente viu aqui os runs obviamente que no nível 1 você já tem acesso então se vocês quiserem ter uma experiência ampliada do que você já tem aqui no canal aberto quiserem me ajudar a manter esse canal tá bem eu agradeço muito se vocês puderem e quiserem beleza muito obrigado por ter assistido até aqui a gente se vê muito breve galera muito breve mesmo valeu tamo junto